Nós vamos mostrar como identificar que o hamster está saudável, tanto para comprar, quanto para você examinar o seu hamster e ter certeza que está tudo bem. Nesse caso, a gente começa olhando a região genital, para ter certeza que não tem diarreia, que as fezes estão certinhas, durinhas, e quando eles têm diarreia, normalmente essa região fica bem suja e úmida. O rabinho também fica úmido, então isso é sinal de problema intestinal. As patinhas têm que estar saudáveis, sem fratura, sem nenhuma lesão ferida. Os dedinhos também, as patinhas da frente. Os dentes têm que estar alinhados, sem fratura, sem ferimento na boca. Essa lateral, assim, é normal, porque eles têm as bolsas de gás nas laterais. O narizinho tem que estar sempre limpo, sem secreção. E os olhinhos brilhantes. As orelhas têm que ter uma pequena quantidade de pelo, mas sempre sem ferimento, sem nenhuma casquinha. No corpo, é possível ver se eles não estão muito magros e se a pelagem está bonita, brilhante e bem saudável. Então, afinal, a gente vai ver se a pelagem está bonita. Obrigado.